E aí, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric, estou aí trazendo mais um react, desta vez com o Daniel Leite. Eu vi que vocês gostaram bastante ali, né, do décimo alien e tudo, então vou continuar trazendo pra vocês. E esse aqui é o Alien X de Ben 10, é imortal? O link vai estar aí na descrição, bora pro vídeo. Fala aí, galera! Vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, traré com vocês mais um vídeo de Milk Responde. Eu vou responder aqui as perguntas de vocês, meus inscritos queridos. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Daniel Leite, Milk, fez sentido. Ó, a nova ainda, confia. Virando um tasmático. Com leite! Mas, pera, espera só um minutinho da sua atenção, menos de um minuto, na verdade, porque isso vai ser bem ligeirinho. Porque, assim, eu quero dizer aqui pra vocês que agora eu tenho aí o TikTok oficial do Daniel Leite, isso mesmo. Eu vou postar lá alguns discursos, né, tipo de curiosidades rápidas lá. Se você quiser me seguir pra eu também fazer sucesso, pra espalhar o conhecimento de Ben 10 também na área do TikTok. Me segue lá, é arroba Daniel Leite Oficial. Primeira pergunta, pergunta do Gabriel, que tá aí com a foto do Alien X e com a camisa azul. Ou seja, membrozão brabo aí do meu canal. E ele perguntou assim, se o Kevin absorvesse o One quando o Ben tivesse se transformado em um Supremo, ele viraria um Supremo? Bom, galera, lembramos aí lá no clássico, né, a primeira vez que o Kevin já apareceu, ele absorveu o Chama, ele ficou mutacionado lá, né, com algumas pás do Pironita. Do mesmo jeito, com o 4 de Aço, absorveu o 4 de Aço, ficou com algumas pás ali mais mutacionado, como o Tetramento. Do mesmo jeito, seria se ele absorvesse um Supremo. Sim, ele seria um Supremo, só que mutacionado e tudo mais. E lembrando, uma curiosidade adicional a isso, é que o Kevin Supremo, mesmo ele não ter demonstrado muito, mas sim, ele tem os poderes dos Supremos, ele só demonstrou isso com o Macacarinha Supremo, né, ele usou a teia ali do mesmo jeito que o Macacarinha Supremo usa, quebrando a mandíbula, disparando a teia pela boca. Aquilo ali era um poder do Macacarinha Supremo, e infelizmente ele não usou poderes de outros Supremos, mas é icônico a gente saber que ele poderia sim utilizar. Mas respondendo a pergunta do cara, sim, o Kevin poderia se transformar em aliens supremos mutacionados. Se eu soube, se eu soube, se eu soube, se eu soube, se eu soube transformado em algum. Pergunta do Matt Terra Dub, esse aí é um membro raiz, viu, esse aí é um membro que tá desde o começo, né, ele já tá aí com o distintivo de encanador, o cara já se formou aí, né, na Academia dos Encanadores. Eu agradeço demais por ele, por ele sempre tá aí como membro e tudo mais, seguindo aí, cê é louco, cara, valeu mesmo, viu, Matt? Tá até no meu grupo lá, se você não sabe, né, quem vai participar aí do membro no nível Super Omnitrix, pode participar de um grupo aqui no canal, um grupo só pros membros mesmo e tudo mais. Viu? Se você quiser ser membro, aí tá oportunidade, é só clicar lá, seja bem, eu tenho um super sim bem interessante, mas vamos lá. O Sapiens Celestiais tem algum predador? Ou existe alguma outra espécie mais poderosa que eles? Então, né, precisou esclarecer algo. Eles já são supremos, né? Isso, Bartolomeu, ele tá falando fora do Milk Verso e olá a todos. Faz tempo que eu não apareço porque estou me recuperando de um certo machucado que eu tive através de uma certa luta. O Daniel vai mostrar pra vocês nos shorts. Essa pergunta já foi respondida em outros vídeos aqui do canal, com certeza, mas assim, é confirmado que os Sapiens Celestiais podem se ter predadores. Não significa que eles têm, mas que eles podem ter, eles podem. E aquela coisa, se tivesse, seria um nível equiparado com o Alien X. Tanto o Predador poderia derrotar o Alien X, quanto o Alien X poderia derrotar o Predador. E também tem aquela teoria, tipo, ah, existe um deus do Multiverso Ben 10, que ele seria, sim, a entidade mais poderosa que o Alien X. Mas esse é assunto aí pra outro vídeo, né? A gente pode debater com mais detalhes em outro vídeo sobre essa teoria aí e tudo mais, beleza, galera? Mas vamos pra próxima pergunta. Pergunta do Gustavo Botelho. E ranking em questão de força bruta. Quais são os Aliens brusos mais fortes, do menos até o mais forte? Ó, cara, assim, eu não vou entrar em detalhes nisso, né? E nem vou fazer um vídeo sobre isso, por causa que, cara, é bem desnecessário a gente pegar todos os Aliens e dizer, ah, esse aqui é o mais fraco, aí falando de Alien, 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 até chegar ao mais forte. Aí é desnecessário, considerando que a gente pode fazer coisa melhor, tipo... E o Gigante, o Gigante, ele talvez seja o mais forte. Ah, o top 10 mais poderoso de Ben 10. Aí top 10 Aliens elétricos mais poderosos, né? O menos poderoso é o mais poderoso, né? Beleza, isso aí deu pra fazer porque não são muitos Aliens elétricos, né? A gente tem, sei lá, seis, sete contando com o seu programa, contando com o reboot. Mas assim, Alien e Esforço tem um monte, cara, tem um... Daria pra colocar, tipo, o 5 mais forte e o 5 mais fraco, assim, você teria o 5 mais fraco em escala de poder e o 5 mais forte, né? Acho que esse é um nível que daria, talvez, né? Daria a sua força, entendeu? Seria os 10. A gente pode pegar só os Ágios brutos, que tem força bruta mesmo, os 10 mais fortes, do menos forte ao mais forte e fazer um vídeo. Aí sim, esse vídeo eu faço. Aí a sua pergunta será respondida nesse vídeo, né? Dos Ágios mais brutais, do menos forte ao mais forte. Esse vídeo vai acontecer. Pergunta aí do João Vitor Fornari da Silva. Daniel, os naligianos, eles são mais inteligentes que os galvanianos? Cara, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Eu já vi muito nos comentários que você faz essa pergunta. E a resposta é sim. Eles são mais inteligentes que os galvanianos. Por causa que, cara, no episódio que aparece lá o cubo problema, mano, só o brinquedo naligiano, uma tecnologia aí muito mais avançada do que a tecnologia da Terra. Aí pensa, um brinquedo. Aquilo ali é só um brinquedinho, tá ligado? Que, assim, pra os burros, vamos dizer assim, não é um brinquedo. É coisa que acabou que, nas mãos deles, se transformou numa arma. Mas os naligianos que são inteligentes o suficiente, eles podem utilizar aquilo ali sim como brinquedo, né? As crianças naligianas usam aquele cubo ali como um brinquedo, entendeu? Como assim, é só um brinquedo, cara? Ser nível 20, quanto mais armas sérias, mais tecnológicas, quanto nível esse negócio tem, entendeu? Então, realmente, sim, os naligianos, mesmo não sendo muito explorados no desenho, são, sim, mais inteligentes do que os galvanianos. É a pergunta do feedback. Como o BF-23 conseguiu o DNA do nanochip, né? Do naniquinho, que é o nanomec dele, no relógio do herói? Desculpa se foi uma pergunta boba. Não, cara, não é uma pergunta boba, porque isso é uma coisa, sim, que gera dúvida nas pessoas se elas não tiveram o conhecimento necessário. E assim, cara, muitos podem se questionar. Ah, então se o BF-23 também tem um nanochip, nano tricks dele, quer dizer que aconteceu a aventura igual a... Também, né? Ou parecida, né? O BF-23 também teve que enfrentar a rainha, não sei o quê. O Omnitrix foi lá e fez a fusão. Não, não. Isso não aconteceu na Dimensão 93. Aconteceu no Prime, né? O Omnitrix foi lá, analisou os chips e fundiu o DNA dos nanochips com o BN, assim, pra criar uma forma mais segura, né? Pro usuário. Aí, isso é o nanomec. Agora, o naniquinho, não. Ele é uma outra vibe. Ele não é um híbrido de humano com nanochip. Não tem nada a ver. Ele é só nanochip. Mas como é que ele funciona? Bom, simplesmente, na Dimensão 93, ele é um nanomit. E lá na Dimensão 93, eles evoluíram pra ficar daquele jeito, entendeu? Então, por isso que ele é, sim, o alienígena funcional e tudo mais, que nem o nanomec. Ele não é, simplesmente, só um chip pra ser controlado, né? Que nem que foi mostrado aí no vídeo. Se o nanomec fosse full blau, ia dar muito ruim, né? Porque ele, sendo um nanochip, 100% não ia funcionar. Mas, aqui no caso da Dimensão 93, como ele teve essa questão da evolução diferente dessa espécie, foi assim que o Benfist III conseguiu a morte do DNA dessa espécie pro seu relógio do herói. Mas, também, tem aquela coisa que os homens de tricks, né? Todos os... Eles têm... São conectados multiversal. Então, tipo, se o cara tem um em nenhuma dimensão, os outros também vão ter. É só procurar que tá lá, tá ligado? Eu acho que tem meio que isso também. E agora, vamos para a pergunta do Nerd Geek, né? A pergunta aí do título. O alienx é imortal? Vamos lá. Com certeza, muita gente tem dúvida em relação a isso, né? Creio eu que... Ele tá além do tempo. É um dos artistas que tem mais contexto pra se falar em Ben 10. Muitas perguntas sobre ele, por causa da questão dos poderes dele e tudo mais. O que é que a gente tem de informação? É que os Sábios Celestres são, aparentemente, imortais. Ou, pelo menos, extremamente longevos. Pois eles podem vir por dezenas de milhares de anos, antes mesmo de serem considerados maduros, né? Essa foi a primeira informação. Só que aí, o nosso queridíssimo Matt Wayne, ele confirmou que os Sábios Celestres podem se morrer. E a causa da morte não precisa ser por outro Sábio Celestial, entendeu? Então, eles são seres que morrem, sim. Não são imortais, naturalmente. Mas, acredito que eu... Eles não envelhecem. Eles poderiam, sim, se tornar imortais. Não envelhecem muito devagar, né? Porque eu acho que não é uma coisa que outros Sábios Celestiais iriam querer intervir, não. É uma coisa ali que ia ser individual daquele Sábio Celestial que iria querer se tornar imortal. Não ia afetar algo multiversal, algum universo específico, não. Isso é algo de boa. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se eles quiserem, eles viram, hein? Seja membro... Todas as perguntas relativo ao Alien Celestial, aos Alien Sapiens, é assim. Se eles quiserem, eles fazem. Tipo, ah, são imortais. Não, mas se eles quiserem, eles podem ser. Ah, eles são seres mais rápidos. Não, mas se eles quiserem, eles podem ser. Se eles quiserem, eles podem. Tá legal. Ah, tio, sininho, falou e tchau. Meio que eles estão além do tempo, né? Então, eles transcendem o próprio tempo, né? Cara, que loucura. Se não, eu tinha feito o react desse aqui, dos top 10 Aliens mais fortes, né? Ali, se vocês não viram, vejam. Tá muito legal. E, mano, eu ainda tenho que trazer o do vilão, o demônio lá, né? Os seres demoníacos. Tipo, a raça, demônio, alguma coisa assim, né? Que vocês pediram também e eu tenho que trazer. E eu tô inspirando muito o Sociedade Zip ou o canal Mangakê. Alguém trazer isso aqui que eu quero trazer, né? Que, cara, se tiver a luta completa já, eu nem olho o mangá porque eu fico com... Perde a graça, né? Fazer um react de uma coisa que eu já tinha visto. Menos o do Jack contra o Sucane. Porque um foi tradução e não narrativa e o outro foi narrativa, né? O que é melhor. Então, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham aí, né? Do... O mil que responde aí. Achei bem interessante, né? Um diálogo aí é bem interessante. Pena que eu não tenho isso porque... E o que eu ia responder, sabe? Uma coisa eu já fiz. Não, deixa essas perguntas aí que eu vou responder todas e... Uma pessoa só perguntou várias perguntas, né? Então, fiquei triste com isso. Meio intercepcionado. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. O link vai daí na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Com mais um vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.